A gente está recebendo esses dados agora da superintendência, que são resultados das provas de avaliações externas do governo do estado. E assim, a gente já esperava realmente uma melhora pelo trabalho que foi feito, pelas atividades diversificadas, pela mudança realmente no padrão de atendimento aos nossos alunos. Mas a melhora foi ainda maior do que a gente esperava. Em alguns resultados, por exemplo, do Proeb, que é uma avaliação que vem avaliar os alunos do quinto e nono ano, nós tivemos melhoras até de 300% na nota. Em alguns momentos, por exemplo, em português e matemática, que são as duas disciplinas que são avaliadas, nós chegamos mesmo a zerar os alunos no baixo desempenho. Então, foi uma surpresa ainda maior do que a gente realmente esperava. A gente já esperava uma melhora, mas essa melhora aconteceu de uma forma baseada num trabalho diferenciado. Um trabalho que a gente agora está realmente ampliando, colocando mais profissionais na escola para atender o menino de forma individual. E tentar realmente sanar aquelas dificuldades que impediam os nossos alunos de progredir, de aprender, de desenvolver. E colocava Santa Cruz numa situação muito ruim nos índices de avaliações externas do governo do estado. Então, nós estamos muito felizes com esses resultados. Esse resultado vem realmente demonstrar que o nosso trabalho está caminhando na direção certa. E a gente acredita que a tendência realmente é que Santa Cruz desponte como referência na região no ensino, na aprendizagem, no atendimento de qualidade dos nossos alunos.